Olá pessoal, eu sou Miguel do Rosário, editor do Cafézinho, vamos fazer uma análise da pesquisa COESC, foi divulgada agora há pouco, agora pela manhã, hoje é dia 26 de outubro de 2022, quarta-feira, a eleição daqui a quatro dias, domingo, né, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, quatro, cinco dias, né, vamos lá, essa pesquisa aí é boa, é boa para o ex-presidente Lula, por isso que eu coloquei o título, o Lula mais próximo da vitória, aumentou a vantagem do Lula em relação ao Bolsonaro, vamos lá ver, aqui, o primeiro gráfico aqui, já mostra, né, você vê, vocês veem que o Lula é a linha vermelha, né, você tem na realidade uma estabilidade, né, um pequeno aumento do Lula, só que uma estabilidade a quatro dias da eleição, claro que é muito interessante para o Lula, ele tem aí seis pontos à frente, o que corresponde em torno de sete, oito milhões de votos a mais, é um, é um número que é coerente com o resultado do primeiro turno, né, a gente vai, inclusive, ver aí em seguida que essa pesquisa, ela usa, ela tem um controle, é, bastante seguro, rígido, que é o, que é o, justamente a votação em primeiro turno, né, então, isso é um número bom para o Lula, o Lula 48% contra 42% do Bolsonaro, seis pontos de diferença há quatro, cinco dias da eleição. Agora vamos ver aqui o extrato, isso aí é extrato por renda, né, sempre é muito importante a gente olhar por renda, você vê que a força do Bolsonaro é maior nesse extrato médio aí, de dois a cinco salários mínimos, uma classe média baixa, que é onde o Bolsonaro é mais forte, né, entre as pessoas, entre as famílias mais pobres, que ganham até dois salários, o Lula tem 20 pontos de diferença, mantém, vem mantendo essa diferença, o Bolsonaro não cresce e tal, Lula com 55%, o Bolsonaro 35%. No setor médio, o Bolsonaro tem nove pontos a mais, o Lula tem 40%, e no setor que é de maior renda, com mais de cinco salários, você vê um crescimento do Lula, um crescimento importante, de cinco pontos, o Bolsonaro oscila para baixo, eu até coloquei esse título aí, empate na classe média, pode ser efeito Jefferson, né, isso aí, talvez, aquele episódio envolvendo o Roberto Jefferson já tenha produzido algum efeito negativo, junto a alguns extratos da classe média, extratos mais moderados, que ficam assustados com essa, com esse grau de violência política que vem do bolsonarismo, né, o Roberto Jefferson é uma figura muito vinculada ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, então, talvez, tenha aquele episódio que ele disparou 50 tiros contra quatro policiais federais, ferindo dois, soltou granada, talvez isso tenha produzido algum dano eleitoral para o Bolsonaro, e que está expresso aí nessa queda junto a esse setor social de classe média. Vamos lá, vamos ver outra coisa. Também nesse quadro, por religião, é um quadro que mostra como a base social mais importante para o Bolsonaro são os evangélicos, ele tem muita força, tem 61% de votos totais de evangélicos, você vê aí uma pressão muito grande, a gente tem escutado muito, a gente tem escutado muitos relatos de assédio, de pressão, de violência simbólica, religiosa, dentro de templos e igrejas e ambientes de evangélicos, é muito triste isso, né, é um ambiente aí, é uma coisa medieval. Entre católicos e Lula tem uma vantagem boa, hoje, inclusive, a gente tem essa notícia do Papa, que apoiou, que fez uma declaração que é quase um apoio ao Lula, né, indireto, mas quase um apoio ao Lula, porque ele pede que o Brasil supere episódios de violência e de ódio político, e quem representa o ódio na política hoje é o Jair Bolsonaro. Vamos lá. É importante também que o Lula tem uma vantagem importante, inclusive ampliou a vantagem entre pessoas de outras religiões ou sem religião, é um setor também que é importante considerar, né, são, são, é bastante gente, e você vê que o Bolsonaro perde muito nesse setor, ou seja, pessoas que não são evangélicas, né, não gostam de Bolsonaro. Bolsonaro perde entre católicos e perde em pessoas que professam outras religiões, isso é importante também. Aqui é, o, a Quest fez esse quadro com definição em biológica, né, quem é de esquerda apoia Lula, 91%, 91% das pessoas que se definem como de esquerda apoiam Lula, tem 4% apenas que apoiam Bolsonaro, com certeza, uma sujeira estatística, a pessoa que não sabe o que está falando, já quem é de centro, Lula vence também, e até ampliou sua vantagem, isso é importante, isso aí já é um reflexo dos esforços do Lula de ampliar, né, você vê aí que o Lula já colocou 10 pontos de diferença, 44 a 34, entre pessoas que se definem de centro, aí é o apoio da Simone Tebbit, é importante para isso, entre pessoas de direita, Bolsonaro tem 72%, agora, interessante, é ver que tem 24% das pessoas que se definem de direita apoiam Lula, né, você vê a importância dessa, como Lula, ele é, ele se tornou uma figura, ele simboliza valores que vão além da esquerda, valores que estão vinculados à questão democrática, que é uma questão além da ideologia de direita e esquerda, então o Lula tem aí 24%, ou seja, um quarto das pessoas de direita apoia o Lula, entre as pessoas que não têm definição, não sabem ou não responderam, o Lula ganha também, é um setor também importante, pessoas que não tem, não sabem se definir, não sabem responder isso, não querem responder isso, o Lula tem vantagem, então o Bolsonaro, ele está isolado aqui, no setor extremo da direita, porque essa direita aqui que vota em Bolsonaro, pelo jeito é o setor mais radicalizado, mas saindo do setor radicalizado da direita, o Bolsonaro perde, isso é importante. Aqui é um quadro sobre a migração, também é sempre importante, é muito difícil captar isso, por isso até coloquei, migração é difícil de captar, a variação de pesquisa para pesquisa é muito grande, porque as margens de erro são muito elevadas, porque é pouco voto em relação ao total, é muito voto para quem precisa de uma eleição apertada, esses votos da Simone e do Silvio vão definir a eleição, é muito voto nesse sentido, mas é pouco voto para pesquisa, para fazer pesquisa. Então, sempre é muito difícil captar, mas o que é importante, essa pesquisa aí mostra que há uma divisão, mais ou menos, meio a meio, metade tem ido para o Ciro, metade tem ido para o Bolsonaro, metade tem ido para o Lula, tanto com os eleitores da Simone e do Silvio, com o Silvio, varia muito de pesquisa para pesquisa, mas é importante que o Lula está herdando uma parte importante desses eleitores do Silvio, da Simone e do Silvio, da Simone e do Silvio, e quando a gente vê a Simone e do Silvio, participando ativamente, assertivamente da campanha do Lula, a tendência é de que uma quantidade mais grande de eleitores dela apoiem o Lula, isso vai ser difícil saber isso, talvez uma pesquisa feita depois das eleições, possa apurar isso com mais exatidão, mas o importante é que as pesquisas todas mostram que uma parte importante desse eleitorado está indo para o Lula, entre eleitores que se abstiveram, votaram nulo ou branco, no primeiro turno, também, a maior parte vai para o Lula, 44% vai para o Lula, isso é interessante, porque isso sinaliza de que se houver alguma redução da abstenção, ou que alguém que se absteve no primeiro turno, resolve votar agora, por essa pesquisa aí, uma parte importante deve votar em Lula, até a maioria aí, vamos lá, isso aqui é o likely voter, isso aí é uma tentativa da COES, de tentar descontar já a abstenção, o Lula é mais prejudicado pela abstenção, porque tem eleitores que moram mais longe, vários institutos agora estão tentando apurar isso, isso aí é um caso extremo, mas mesmo se houver uma abstenção alta, e o Lula for mais prejudicado, a COES mostra que, mesmo assim, o Lula ganha, uma diferença bem menor, fica 48 a 52, uma diferença de 4 pontos, mas ganha 4 pontos, no caso seria com alguma coisa próxima de 6 milhões de votos. isso aqui é interessante, que é o motivo para não votar em Bolsonaro, você vê que, por exemplo, nem tudo é economia, a maioria das pessoas respondeu que não quer votar em Bolsonaro, porque ele é muito agressivo, porque as falas dele são horrorosas, então isso é importante, tem outros fatores além da economia que realmente fazem diferença numa eleição, essa pesquisa mostra isso. Esse gráfico aí também é um gráfico bom para o Lula, porque mostrava uma situação bem apertada, apertada ali, 43% falava que tinha medo da volta do PT, 43% medo da continuidade do Bolsonaro, agora se destacou um pouco, você tem mais gente com medo do Bolsonaro do que medo do PT, evidentemente que isso é importante, ao mesmo tempo é um dos gráficos que sinaliza uma eleição muito apertada, uma eleição difícil, mas de qualquer forma sinaliza também que o antibolsonarismo é maior do que o antipetismo. Vamos lá. Essa também é um número interessante, a rejeição do Bolsonaro cresceu aí, inclusive além da margem de erro, cresceu 3 pontos, margem de R2, a do Lula ficou parada em 43, a rejeição do Bolsonaro cresceu para 49, ela vinha caindo, mas agora cresceu 3 pontos, talvez seja o efeito tanto daqueles eventos que tinham aparecido, em que bolsonaristas agrediram jornalistas, fizeram arruaça, vaiaram bispo, agrediram, fizeram agressões verbais, até invadiram a igreja, tentando parar o sino, e também o caso do Roberto Jefferson, talvez tenha afetado, já ampliado, a rejeição do Bolsonaro. Isso aqui é sobre a avaliação da economia, entre os mais pobres, a avaliação é muito negativa ainda, 50% das famílias mais pobres avaliam que a economia do Brasil piorou no último ano, o que é interessante, também houve uma piora dessa faixa intermediária, de 2 a 5, que é a faixa, como a gente viu antes, que mais propensa a votar em Bolsonaro, mas também está avaliando uma economia, isso não é bom para o Bolsonaro. Agora, na faixa mais rica, que ganha mais de 5 salários, essa faixa, acha que a economia melhorou. Isso aí, o pessoal ganha mais de 5 salários, está bem de vida, acha que a economia melhorou. E quem ganha mais de 5 salários de renda familiar, como a gente vive um processo de deflação, pelo menos da gasolina, a alimentação continua com preços muito caros, então tem uma sensação de melhora falsa. É importante lembrar, porque a economia está muito estagnada, a gente não tem investimento em infraestrutura, não tem investimento em educação, não tem investimento em pesquisa, não tem investimento em ciência. Então, a gente vive um momento muito ruim da economia brasileira se a gente analisar com o mínimo de seriedade. Aí também a gente vê que a economia ainda é considerada a questão mais importante pelos eleitores, 33% dizem que o principal problema do Brasil é a economia, o problema social, as questões sociais estão crescendo muito, isso aí é bom para o Lula, porque o Lula é um representante, é o nome mais associado a solução de problemas sociais, 25%, vê como cresceu, 25% acho que o principal problema do Brasil são questões sociais, questão social é fome, miséria, pobreza, desigualdades, isso são questões sociais. A corrupção, por sua vez, apenas 8% considera a corrupção a questão mais grave, também é ruim para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, apesar de ser um corrupto, de ser um bandido, em função dos estragos promovidos pela Lava Jato, tem gente que associa ele como alguém para combater a corrupção, ele é associado ao Sérgio Moro, mas esse não é um tema tão importante nessa eleição, pelo menos de acordo com essa pesquisa aqui. Violência também está em segundo plano, 5% apenas entendem a violência como mais importante, a saúde, por outro lado, é considerada o mais importante por 12%, também está aí, também está em uma posição importante, acima de corrupção e violência. A avaliação do governo Bolsonaro, oscilou um ponto para cima, o negativo, isso é ruim para o Bolsonaro, porque, a essa altura, uma eventual virada, uma eventual mudança de ventos em favor do Bolsonaro, teria que estar refletida aqui, com a piora, quer dizer, com a melhora da avaliação dele, não é o que está acontecendo, a avaliação dele está estável e piorando um pouco. Você vê que o positivo oscilou um pontinho para baixo e o negativo um ponto para cima. Quanto ao ex-presidente Lula, você vê que o principal ponto fraco dele, a principal vulnerabilidade dele ainda são as narrativas da Lava Jato. Ele foi preso injustamente, de forma irregular, pela Lava Jato, e isso aí marca muito ele. Então, a pessoa que é contra o Lula, a pessoa não fala que ele foi um mau administrador, um mau gestor, a pessoa, o principal motivo para não votar no Lula é porque ele foi preso. Então, há essa associação com a corrupção, que não é verdade, Lula foi inocentado, absolvido de todos os processos, os processos foram anulados, o que significa absorção, absolvição, significa inocência. Mas, enfim, isso aí tem, ainda é um problema que marca muito o ex-presidente Lula. Esse também é um gráfico que trazia dados mais preocupantes na semana passada, merecimento de continuar ou voltar à presidência. Lula merece voltar a ser presidente? Houve uma pequena melhora aí, 53 dizem que sim, é mais ou menos. Inclusive, o percentual que às vezes aparece que aparece propar o presidente Lula em votos válidos, 53%, 52%, 53%. Pelo jeito, é o que o Lula tem hoje, e é o percentual que responde que ele merece voltar a ser presidente. Quanto aos 44% que dizem que não, são eleitores de Bolsonaro, naturalmente, o segundo gráfico aqui à direita, Bolsonaro merece um segundo mandato, você vê que estava pau a pau na semana passada, situação perigosa, houve um descolamento, o Bolsonaro experimentou uma piora na sua avaliação, agora você vê, agora você tem 51% que dizem que ele não merece um segundo mandato, e 47% que dizem que sim. Quatro pontos de diferença importante aí pro Lula que o Bolsonaro tenha a sua avaliação piorada, isso que é importante. Vamos lá, acabou. Pessoal, então é isso, só queria fazer análise rápida dessa pesquisa aí, é uma pesquisa que é boa pro ex-presidente Lula, é uma pesquisa presidencial, pesquisa respeitada, que nessa, só o último comentário que eu queria fazer, que nessa pesquisa tem um controle, agora, você vê aqui no último quadro, eles têm um controle sobre quem a pessoa votou, em quem a pessoa votou, esse controle é uma das razões pelas quais pesquisas, pesquisas, de segundo turno, são mais seguras do que, são mais precisas, erram menos do que no primeiro turno, aqui, esse é o controle dessa pesquisa genial com o resto que a gente está falando aqui, você vê que eles fizeram controle, 35% de votos totais, então, concluindo aqui, essa pesquisa é muito interessante para o ex-presidente Lula, porque a eleição está se aproximando muito, faltam apenas quatro dias, hoje é 26 de outubro, a eleição é no dia 30 de outubro, então, conforme o Bolsonaro, ele tem poucos dias para virar, quatro dias, se o Lula tem sete, oito milhões de votos a mais, o Bolsonaro tem que, ele tem que conseguir mais de um milhão de votos por dia para virar, então, mesmo que tenha abstenção, e há todo um combate a uma preocupação maior com a abstenção dessa vez, mesmo que tenha muita abstenção, muito difícil o Bolsonaro virar, agora, há uma grande expectativa para o debate na Globo, na sexta-feira, mas também que não deve causar nenhum tipo de reviravolta, e é isso aí, pessoal, não esqueçam de curtir o canal, assinar o canal, inscrever-se no canal, muito importante para a gente, se puder deixar um pix aí, o pix é pix, arroba, ocafezinho.com, ajuda muito a gente a continuar aqui o nosso trabalho. Grande abraço.